Todos vão falar do patrão. Como isso foi acontecer? Pois é. Elas enganaram o seu tio. Fique atento, Belu. Não caia nas armadilhas dessa gangue. Vai não falecer. Não se deixe enganar como esse idiota. Está bem, já chega. Não seja ridículo. Entre no carro e vá embora. Esse aí é um idiota. Vai não falecer comigo. É melhor esquecer que eu sou o seu pai. Escutou? Inhato. Vai me contar o que está acontecendo? Inhato. Senhor Belu. Deixe-me ir. Meu Deus. Quem ele pensa que é? Como pode falar daquela maneira? Quem ele pensa que é? Você me enganou. Você me fez assinar o acordo pré-nupcial por dinheiro. O que você acha que eu sou? Me fala. Você não sabe de nada, sua tolinha. Eu fiz isso para proteger os seus direitos. Você humilhou a gente. Que vergonha. Olha o que você fez com a Bíter. Você arruinou o casamento dela. Arruinou, mamãe. O que aquele homem queria, papai? Ademão, não estou aguentando. Por que ele disse aquilo? Filha, vamos conversar mais tarde. Mademoiselle? Nilay, vamos falar com os músicos. Eu acho que eles não estão seguindo o repertório que demos a eles. Ele já foi embora. É um arrogante. Eu nunca vou perdoá-los. Escute aqui, pare de chorar. Não se esqueça de que está grávida. Como você se importasse? Como você se importasse com qualquer coisa? Você não pensa em nada, só em dinheiro. E você fez um acordo com a minha mãe pelas minhas costas. Por que não me contou? Como pode aceitar esse tipo de coisa? Eu fiz por você. Você não pensou nas consequências? Nós estamos arruinados, fomos humilhados. Eu nunca vou perdoar você, mamãe.